Os veículos urbanos de carga registrados na cidade de São Paulo já podem ser maiores. A Prefeitura liberou um novo cumprimento máximo, atendendo o pedido do Sindicato das Empresas de Transporte. Desde o dia 9 de maio, os UCs passaram de 6,30 m para 7,20 m, igualando com Osasco, que tem a maior medida autorizada para estes veículos na região metropolitana. Esses 90 cm a mais na carroceria significam capacidade extra de carga e peso. O resultado é maior produtividade com menor custo operacional. O presidente do SETSESP disse que está em contato com outras prefeituras. O objetivo é ter um veículo adequado e padronizado para o abastecimento urbano em toda a grande São Paulo. Quando você tem esse veículo adequado para o abastecimento urbano, pensando em coletivismo de carga, pensando em distribuição, pensando em dimensões também para o centro urbano, você consegue ali mais produtividade do que uma caminhonete, por exemplo. Ou seja, no lugar de três, quatro caminhonetes eu posso ter um VUC. O que é muito mais produtivo para o operador, o que é melhor para o meio ambiente, porque você vai ter, ao invés de ter três, quatro motores circulando, você vai ter apenas um motor circulando. Também tem a questão do impacto do gasto de pneus. Quando você tem três, quatro veículos, são três, quatro conjuntos de pneu, contra um de novo. E o impacto na produtividade e nos custos. Para três, quatro veículos, três, quatro tripulações, enquanto você tem apenas um. Para quem não quer ou não pode trocar o caminhão agora, não tem problema. Pode rodar com os seis metros e trinta mesmo. Você pensa em trocar? Não, não penso não. Trocar não está no plano? Não, não, ainda não. Porque não tem condições, né? Vai rodando com seis e trinta mesmo? Seis e trinta. Seis e trinta. Mas uma medida maior seria bom? Ah, seria, né? Porque cabe mais mercadoria, né? A largura do VUC paulistano não mudou. Continua sendo dois metros e vinte. Mas o presidente do sindicato faz uma ressalva. Só podem se beneficiar do VUC de sete metros e vinte quem tiver veículo com até cinco anos de fabricação. Além da padronização no tamanho dos VUCs, outra medida importante foi mudança no horário de restrição, que ficaram mais uniformes. Em algumas dias, o caminhoneiro ganhou uma hora a mais para circular. Na marginal do Pinheiros, entre as pontes do Jaguaré e do Morumbi, por exemplo, as restrições aos caminhões de todos os tamanhos eram das quatro da manhã até as dez horas da noite, de segunda a sexta-feira. Agora é das cinco da manhã até as nove da noite. Na marginal do Tietê, havia restrição entre cinco e nove horas da manhã e das cinco da tarde até as dez da noite. Na parte da manhã, nada mudou, mas o motorista ganhou uma hora no período noturno. A restrição, agora, termina às nove horas da noite. Esse estradeiro faz entregas no Mercadão e pega a Avenida do Estado. Ele ficou satisfeito com a mudança. Bem melhor para encostar, achar lugar para encostar o caminhão, porque depois das dez é muito difícil achar lugar para encostar. E uma hora já ajuda muito. Com estas mudanças de horário, aproveitamos para saber do presidente do SETSESP sobre as entregas noturnas. Segundo ele, esta é uma tendência a partir de adequações das condições necessárias de segurança e infraestrutura para não esbarrar em outras legislações, como a Lei do Silêncio. À noite é uma hora que o modal rodoviário está ocioso, as vias estão ociosas. Portanto, a gente pode tentar aproveitar essa ociosidade para ter melhor produtividade. Ou seja, é bom. Outra mudança recente é quanto ao prazo de validade da Autorização Especial de Trânsito para Caminhões, que antes era concedida para um ano. Passa agora a valer pelo prazo máximo de dois anos. Podem ser multados os caminhões que não estiverem cadastrados e autorizados e que não cumprirem os horários estabelecidos. Os detalhes você encontra no nosso site. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.